Olá pessoal do Faturando na NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente neste sábado 18 de agosto, 16 horas e 11 minutos para estar apresentando no canal duas novas simuladoras de mineração para Dogecoin Dogegeek e Dogepools Antes de continuar a apresentação destes, destas novas duas simuladoras gostaria de passar aqui rapidinho a informação sobre a DogeHour A DogeHour não está pagando, a plataforma que saiu é há 3 dias, 3 dias atrás com uma proposta de 75% em 24 horas Ela não está pagando e ainda continua recebendo depósitos Aqui eu acabei de ver Há 8 minutos atrás, mais alguém depositou 100 Dogecoins em uma plataforma que é Scan Não pagou ninguém Aqui, SACS, 0 Dogecoin Depósito, 48 mil Dogecoins Então, enfim, mesmo sem ter nenhuma prova de pagamento Mesmo tendo vídeos dizendo que a plataforma é Scan As pessoas ainda depositam na DogeHour Infelizmente, que isso sirva de alerta E sempre importante, gente, é mencionar a questão risco-retorno O retorno aqui é enorme 75% em 24 horas Mas o risco também é gigantesco Então, sempre mencionar essa questão risco-retorno Quando eu apresentei o vídeo no canal, eu mostrei para vocês que era de alto risco Não que as plataformas que serão mostradas agora Não sejam DogeGeek Ou DogeGeek Ela é idêntica a DogeMoon Está aí há 30 e tantos dias online A princípio não é do mesmo administrador É um outro administrador Ela está oferecendo no cadastro 1DHS de velocidade Com ganho diário de 5% Ok? Depósitos Vamos aqui A status da plataforma Está recebendo aí muitos depósitos Temos aqui vários depósitos Diversos valores O mínimo de depósito Caso você esteja interessado É de 100 DogeCoins E o mínimo para saque é 50 DogeCoins Ok? Vou aqui ao FAQ Vou dar uma dica aqui para vocês Mínimo de depósito 100 DogeCoins Vou fazer aqui Mínimo de saque 100 DogeCoins com 4 Doge de taxa Beleza? Os depósitos Levam cerca de 10 a 20 minutos Conforme A concorrência lá E os planos são de 30 dias Ok? Vou tornar aqui a Home O cadastro Nós sabemos É bem tranquilo Basta você colar A carteira de DogeCoins Que desejar utilizar Caso você não tenha A carteira de DogeCoins Você pode estar criando Na Doge Shen É gratuito E clicar em Enter Mensagem aqui de OK Já começa automaticamente O processo de mineração Essa aqui é a minha velocidade E esse aqui é o meu ganho diário Já apresentados aqui DogeGeek Como queira Ela também tem uma Fawcet Você pode estar ganhando Mais 15 milhões de DogeToshes Resolvendo Tem um recapit aqui Uma coisa Que pode ficar ruim De ser feita Dependendo do seu navegador Eu estou usando Chrome Talvez eu não consiga Vou testar aqui Vamos ver Se tem mais algum ônibus Aqui Tem mais um Se falhar Eu vou deixar Para uma outra oportunidade Verificar Falhou Então não vou testar mais Está certo Sistema de referidos Está pagando 5% Do investimento Feito pelas suas referências Então você pode estar ganhando Mais 5% Dos investimentos De suas referências Ok Eu ainda estou pensando Se vou fazer um depósito Para poder testar Para saber se ela está pagando Ou se vou aguardar Prova de pagamento Aqui dentro da DogeGeek Beleza? A outra plataforma Que eu gostaria de mencionar No vídeo A DogePools Ela utiliza um template Já bastante conhecido Mas tem uma proposta Um pouco Diferente São investimentos De curtíssimo prazo Temos aqui 40% diário Por 3 dias Esse aqui É o plano free Ok Você ganha 4 DogeCoins Por dia Durante 3 dias Então são 12 DogeCoins O mínimo Para o saque Na plataforma É de 10 Doge Então Fazendo o cadastro Poderemos saber Dentro de 2 dias e meio Se a plataforma Paga no modo free Ou não Então não custa nada Você fazer O registro É gratuito E testar Caso você não tenha Nenhum interesse Em fazer investimento Dentro da DogePools Ok Oferece um plano Grátis Para você estar testando Aí que vem A desvantagem Diria Na DogePools Porque o investimento Mínimo É de 500 DogeCoins E o plano É de 20% Diário Por 7 dias Então Temos um plano De 7 dias O ganho É de 100 DogeCoins Por dia E o retorno Máximo De 700 DogeCoins Em 7 dias Obviamente Ok Então Plano mínimo De investimento 500 DogeCoins Tá Eu vou mostrar Aqui para vocês O payout Da plataforma DogePools Apresenta aí Diversos Pagamentos Temos aqui 450 DogeCoins Tem pagamentos De 10 DogeCoins No dia de hoje Tem aqui As devidas Hashes Dos pagamentos E depósitos Tem Diversos depósitos Também De valores Distintos Também Ok Questão do cadastro Também Basta você preencher Com a carteira De DogeCoins Que você desejar E clicar em Start Mining Beleza Eu já tenho aqui No presente momento 8 milhões De DogeToshes Tá mencionando Aqui o plano Que tá ativo Tem uma velocidade De 1000HS O início E o término Mencionados aqui O plano tá ativo E com ganho De 4 DogeCoins Por dia Ok E tem aqui Os packages Pra você Tá arriscando Na plataforma Temos aqui O inicial De 500 Um de 1000 E um de 5000 São 3 planos Apenas 3 opções Eu vou clicar Aqui em Buy Esse de 500 Dogecoin Pra saber Como que é O procedimento É gerada Uma carteira Instruções De depósito Existe um tempo Aqui limite Pra você Tá fazendo Esse de depósito Mostra O status Aqui do pagamento É só você copiar A carteira Aqui de Dogecoin Vou clicar Aqui em Selecionar Beleza E fazer O depósito Caso você Esteja Interessado Em arriscar Na DogePools Ok O projeto Se iniciou No dia de ontem E tá dizendo Que os pagamentos São Instantâneos Beleza Vou mostrar Aqui pra vocês Também Algumas provas De pagamento No vídeo Temos aqui A DogeHunter Atualizar Aqui a dashboard De 156 Dogecoins Pra poder sacar A plataforma Já tá com 7 dias Online Tô muito satisfeito Com ela O mínimo De depósito É 1 Dogecoin Vou solicitar Aqui o saque O mínimo É 50 Dogecoins Tá Ok O pagamento Foi efetivado Eu vou dar uma olhadinha Aqui na carteira Da DogeChain Já caiu Aqui 155.91 Existe uma taxa De 1 Dogecoin DogeHunter Mas tá pagando Instantaneamente Outra plataforma Que eu tô bastante Satisfeito com ela É a DogeCrown Ela já tá Com 25 dias Online Eu tenho mais 156 Dogecoins Pra poder sacar Vou solicitar O mínimo de saque Que aqui é de 100 Dogecoins E tem uma taxa De 5 Dogecoins Tá Mas eu vou solicitar Assim mesmo Por uma questão É Bem simples Tá Processando aqui Vou fechar Já vou mostrar pra vocês Carteira DogeChain Vamos aqui Pra saber se tá pagando Instantaneamente ou não Tá aqui Não confirmado Mais 151.13 Dogecoin DogeCrown Pagando Sem nenhum problema É O motivo É que Eu fiz um depósito Eu vou mostrar O meu Financial Aqui Eu fiz o depósito De 1000 Dogecoins No dia 25 de julho E recebi também Um depósito Um bônus Na verdade De 100 Dogecoins De 10% Sobre o valor Do depósito inicial Perfeito É É mostrado aqui Os meus saques E se Eu for fazer Um somatório Dá pra ver aqui Que eu já obtive O ROI É O retorno Do meu investimento Dentro da DogeCrown Então eu tô Bastante satisfeito Visto que Ainda tenho Planos ativos O meu plano Inicial Que eu comprei De 1000 Doge Ainda tá ativo 5 dias Eu fiz Uma outra compra Aqui Que ainda tem 12 dias ativo E mais O plano free Que me dá Um Dogecoin diário Então Valeu muito a pena Ter entrado no início Da DogeCrown Agora Só colhendo os lucros Aí posso fazer Reinvestimentos Enfim Já tô Bastante satisfeito Com a plataforma Beleza Eu vou deixar Os links Mais abaixo Pra você Tá se cadastrando Nas novas Plataformas Dogegeek Dogepulse Eu achei Bastante interessante Eu acho que Eu vou fazer Um depósito Aqui Vou copiar Aqui Nessa plataforma De 500 Dogecoin E mostrar Um pagamento Pra vocês Dentro Em breve Eu espero Caso a plataforma Não seja Scan Lembrando sempre Gente Que Sites Essas Simuladoras De mineração São sites Hype Sites Hype Elas Possuem Risco Que seria Esse risco Ou seja Nós nunca Sabemos Quando elas Vão fechar Se nós Vamos conseguir Retorno Do nosso Investimento Quando que Vamos Essas informações Não são Possíveis De saber Porque nós Não sabemos Quais são Os administradores E quais as Reais intenções Deles É verdade Então Invista sempre Aquilo que Não for Me fazer Falta Perfeito Eu espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo E nos Vemos No próximo Valeu